Galera, eu vou estar da minha rosa do deserto aí que eu cortei, fiz três, mas não vingou, a ponta não vingou, mas aqui ó, foi um galho muito bonito, tá vendo ó, excelente, agora eu vou estar transplantando para uma vaselha maior, essa vai ficar aí mesmo, tá vendo ó, é um vaso que eu fiz em forma de taça, coberto com conchas de conchinhas do mar, e aqui ó, perfeita, eu vou estar mudando ela, vocês estão vendo aí, vou estar mudando para esse vaso aqui, que também é coxinha do mar, mas ele já pintei de amarelo, spray, aquela é perfeita aqui, vou estar pouca terra embaixo, E aí Pronto, ela está no lugarzinho dela aqui, perto da rababosa, Vou aproveitar também, fazer a muda desse cacto, ele não está desenvolvendo nada, não sei porque, se é falta de sol, alguma coisa assim, a vasilha é pequena, então eu vou estar mudando ele aqui, para ver o resultado aí depois, Vou botar para uma vasilha grande, essa daqui está no alto, geralmente o cacto ele rama né, os rabos dele vai descendo para dar flor, e está todo espalhado aí ó, mas não consegue produzir ainda, nem desenvolver direito, sente muito, Já fiz a muda aí, né, espalhei ao redor, vamos ver agora se ele consegue desenvolver melhor aí, né, O vaso é bem grande, a terra está bem soltinha, espero que se dê bem agora, aí galera, aí galera, hoje também vou estar mostrando minha estarquia, de 2 de julho, Um chama de 2 de julho, um chama de croto, um chama de brasileirinha, a das cores né, do Brasil né, isso aqui, como vocês podem ver, tem um algodão aqui, para evitar a proliferação do mochizo da dengue, E aqui a beleza dessas raízes ó, um montão aqui ó, Agora vou estar plantando aqui nessa vasilha pequena, mais uma vasilha pequena mesmo, justamente, para evitar que eles cresçam muito, Quando você bota em uma vasilha grande, eles crescem, 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 você bota em uma vasilha pequena, ele não consegue crescer tanto, E aí vai desenvolvendo mais, você consegue fazer muda dele, né, então vou estar plantando ele aqui agora, E aí galera, nunca vi produzir tanta, babosa, acabei de estar fazendo uma poda aqui, Termina, cortando para usar aí no rosto, no cabelo, e não tira, tira só as pontas, até vendo, E aqui é ideal, e até vendo como está isso aqui ó, tem que tirar a bicha toda completa, E esses aqui eu vou estar replantando, ó, são muitas mudas, ó, Isso aqui é muito bom para pele, para o cabelo, serve também como adubação, serve também como raizador, São muitos, então se eu deixar aqui, esse aqui não vai desenvolver, entendeu, então tem que fazer as mudas, E esse pode se desenvolver, são muitas, ainda, eu tenho uma muda, de, é, esqueci o nome agora, Essa planta dá uma rosa, muito bonita, muito bonita mesmo, quantas mudas, Agora eu vou botar a terra aqui, e ele vai desenvolver, E aí